E hoje eu vou falar pra vocês de perfumes que eu tô alucinada, que eu tô usando demais no dia a dia. Então fiquem até o fim desse vídeo pra me contar um pouquinho sobre essas fragrâncias. Praticamente eu usei essas fragrâncias a semana todinha mesmo, todo dia eu peguei um e usei. Todo dia eu uso um perfume igual roupa, né? Tem dia que você usa uma roupa toda preta e outro dia você usa uma roupa toda florida. Então eu sou dessas, eu não tenho tempo ruim e aí todo dia eu misturo mesmo. Eu não sou aquela pessoa, tem gente que é metódica, né? Usa só aquela roupa no dia a dia ou usa só aquele perfume no dia a dia ou não. Gosto de variar. Tanto que eu gosto de variar tanto nos meus looks, nos meus perfumes, nas minhas maquiagens também. Tem dia que eu uso uma maquiagem mais colorida, outro dia que eu uso uma maquiagem mais neutra. Isso tudo envolve a nossa personalidade, viu gente? Então fiquem ligadinhos nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui os perfumes que eu usei essa semana. Um dos perfumes que eu sou apaixonada é o Pure Vanilla da Nuancielo, que eu tô com vontade até de aplicar. Ele é um perfume que lembra um perfume da Jean Paul Goutier, tá gente? O Pure Vanilla tem uma pegada muito sensual. Então dá pra você usar tanto no dia a dia quanto à noite. Porque não é aquele perfume que traz aquela sensação adocicada, que dá até agonia de tão doce que é. Não, ele é um perfume bem equilibrado, ele traz uma sensação de floral, traz uma sensação de imponente, de mulher imponente, traz uma sensação de poder. Cada perfume eles trazem sensações pra gente. Até sentimentos, né? Os perfumes lembram muito sentimentos ou ocasiões da nossa vida. E esse perfume ele me remete muito a isso, tá? Me remete a essa sensação. E é um perfume, gente, que traz muito empoderamento mesmo. Porque ele é muito sofisticado e ao mesmo tempo muito sensual. Não dá pra vocês usarem e abusarem ele em ocasiões noturnas. E também, caso você trabalhe de social, combina demais. Mas não combina, tá? Com aquelas pessoas que trabalham em hospital. Agora eu já vou falar pra vocês o perfume que vocês podem usar, caso você seja esteticista, dentista, né? Trabalha isso na estética, com beleza, que maquiadores também não podem ficar com perfumes sufocantes. Que é o Bulgari Cristalini. Gente, o perfume é um perfume floral branco. E ele exala muito. Então, assim, é um perfume que tem performance. É um perfume que não vai fazer a pessoa do seu lado passar mal. Ao contrário, esse perfume aqui, ele traz uma sensação de paz, assim, imensa. É muito engraçado, né? Como os perfumes remetem a sentimentos. Esse perfume, ele traz uma sensação de muita paz pra mim. Às vezes, quando eu quero até me acalmar de alguma coisa, alguma situação, eu borrifo essa fragrância, gente. É total aromaterapia, né? Essas fragrâncias aqui. E aí, também, eu tô usando muito, porém, esse perfume aqui, vocês só encontram em uma loja, aqui no Brasil, pelo menos, que eu conheça, tá, gente? Porque ele não vem mais pro Brasil, que é o Mandragory. Eu vou deixar essa loja aqui na descrição do vídeo, tá? Todas as lojas que eu gosto de adquirir, tanto perfumes importados quanto nacionais, eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo. O Mandragory, ele traz uma sensação de natureza. Ele me lembra muito uma sensação, assim, de relaxamento. Não é nem de paz, é relaxamento. Lembra muito a praia, porque ele tem notas cítricas na composição. Não sei porquê, mas ele me remete muito a isso. E essa sensação de frescor, relaxamento, é uma sensação incrível, né? Pra gente usar aí, quando a gente for tirar um momento de lazer, né? Quando a gente for aí pegar uma piscina, ou quando a gente for viajar mesmo. Essa sensação que essa fragrância me traz, e eu super indico ela pra vocês, gente. Que vou falar, esse perfume da Nique Butal aqui é muito chique. E o quarto perfume desse top é o Passion de Iris. Essa fragrância aqui, gente, é uma fragrância que ela não me remete nem a paz, nem relaxamento. Ela remete mais a sofisticação. Por mais que ela seja uma fragrância meio aveludada, assim, meio atalcadinha. Porque a Iris traz essa sensação, né? Imagine você pegando uma pétala de rosa branca e esfregando ela na mão. Essa sensação aveludada, você sente nessa fragrância, tá? Essa sensação, assim, de, ao mesmo tempo, sofisticação e ao mesmo tempo de fragrância. Que também remete aí a essa paz, esse relaxamento. Então, assim, essa fragrância tem uma junção, né? Dessa sensação que eu sinto. Do Bulgari Crystal e do perfume aqui da Mandrágora e da Nique Butal. Porque esse perfume aqui, ele é um perfume floral branco e, ao mesmo tempo, ele traz um frescor, tá? Não é um perfume enjoativo. E você pode usar aí super em ocasiões que você vai super usar um blazer ou até um vestido chique, tá? Pra casamento. Só que casamento de dia combina mais do que casamento à noite. Ele lembra o Prada Iris, tá, gente? Essa fragrância da In The Box. Olha, a In The Box, pelo menos na minha pele, eu não sei se vocês já compraram. Se vocês já compraram, manda aqui nos comentários. Até pra falar pras pessoas, até conhecerem melhor a marca. Porque eu vou falar pra vocês, gente. Eu compro muito In The Box e na minha pele fica em torno de 10 horas. O negócio fica exalando quase o dia inteiro mesmo. Então, assim, a qualidade da In The Box é surreal. E o Aqua de Jóia é uma fragrância que também lembra muito praia. Mete muito, assim, a sensação de ir pra um resort. Acho que se eu fosse, assim, pra um resort, gente, com certeza eu levaria na minha bolsa. Não sei como que tá, né, o aeroporto. Porque, normalmente, eles jogam fora. Que não pode levar líquido nenhum. Uma vez eu levei a cetona. Mas levei o meu alicate, né, pra fazer a unha. Porque antes eu trabalhava muito viajando, né? Quando eu tava trabalhando na Estée Lauder. Gente do céu, jogaram tudo fora. Tudo fora, tudo. Eles não podem ter nenhum líquido dentro da bolsa. Que eles jogam tudo no lixo. E aí dá até medo, né, de levar perfume aí nas viagens. Tem que levar amostrinha, né? Mas aonde a gente vai conseguir a amostra dos nossos perfumes mesmo? Então, meus amores, muito obrigada por vocês terem ficado até o fim desse vídeo. Esses são os perfumes que eu tô usando horrores. Que eu tô tomando banho, literalmente. Que, assim, eu sou apaixonada. Vocês sabem que eu repito muito as marcas aqui, né? Eu falo mesmo que quando eu tô apaixonada, eu falo e falo e falo e não me canso de falar. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem ficado até o fim do vídeo. Lá no TikTok, no Instagram, tem conteúdo rápido todos os dias. Então, tem diversos vídeos, diversos conteúdos diferentões por lá. Então, me sigam lá também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e na telinha. E um beijo, gente. Até a próxima.